Obrigada. Poxa, Matheus, você não precisava ter vindo me trazer aqui. Obrigada. É claro que eu precisava, né? Poxa, você me deu a maior força. Eu não acredito até agora que eu ganhei esse campeonato. Ah, você ganhou esse campeonato porque você deu um show no tatame. Você mereceu esse troféu, viu? Ah, tá bom. Olha, gente, eu quero o silêncio de todos aqui, que eu quero dedicar esse troféu... Ah, você, Cis. Se não fosse por você, eu não teria nem competido. Você realmente é meu amuleto da sorte. Meu trevo de quatro folhas, minha filha... Que isso! Sou tanta coisa assim... Você é muito mais. Eu demorei muito tempo pra perceber a mulher maravilhosa que você é. Mas agora eu percebi. Do que você tá falando? Eu tô falando de todo o tempo que eu perdi vendo você só como amiga. Cecília, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu tô apaixonado por você. E se a gente escrever sobre o Edu e a Cis? A gente podia... Tá maluco, cara? Eu conheço muito bem o Edu. Ele não é uma pessoa que a gente quer irritar. Pô, eu acho que a gente ia cair matando em cima do Matheus, isso? Não, sim. Quer morrer, cara? O Matheus ia fazer marrom de judô. Não pode, eu esqueci disso. Oi, gente. Tudo bem? A gente tava louquinha atrás de vocês. Ô, Tuka, agora não, cara. Você não tá vendo que a gente tá tentando trabalhar? Ué, mas é justamente sobre o trabalho que a gente tá querendo falar. É, não é, Tukinha? Obviamente, minha querida. Clara, você é com a linha A, sabe o que que é? É que nós demos, assim, uma segunda analisada no trabalho de vocês. E eu e Clara chegamos ao consenso que o Babado Bolado é um jornal muito interessante, maravilhoso, polêmico. Ah, é? Jura? Pô, a gente rala tanto pra a parada ficar maneira e tal. Pois é, então, sei. A gente tava pensando, assim, que a gente queria ajudar. Será que vocês não tão, de repente, precisando de duas colaboradoras? Ô, Clarinha, sabe o que que é? Eu não sei se tem tanto trabalho, assim, pra vocês. Tem sim, tem sim. Tem trabalho de sobra. Pra duas gatinhas, assim como vocês, tão... Tão... Tão inteligentes. Sempre tem trabalho, vocês podem ajudar. Então tá ótimo. E daí, quando que a gente começa? Agora, agora, ó. Vou pegar a caneta, senta aqui do meu ladinho. Não, 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 não. Valeu, valeu, valeu. A gente vai pegar lá em cima, né, Clara? Não vou se arrepender. Babado Bolado. Sequela, dá pra você me explicar o que que essas duas garotas vão fazer? Ué? Ficar do nosso lado, mulambo. Duas gatinhas, assim, tu acha que eu dispensar? Boadeira, ó, chegando. Não é bobo, não. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu tenho namorado. É claro que você tem. Eu... Eu não devia ter feito isso, desculpa. Tudo bem. Você deve estar me achando um maluco, né? A gente é amigo há tanto tempo e nunca rolou nada e... É sério que você gosta de mim, Matheus? É mais do que sério, Cecília. Eu me toquei quando você começou a namorar com o Eduardo, mas agora eu acho que eu me toquei tarde demais, né? Pelo visto, você gosta mesmo dele. O Eduardo é um cara muito bacana, assim. Ele tá me fazendo muito feliz. E eu, Cecília? Você não gosta nem um pouco de mim? De você? É. Você acha que um dia a gente não pode ficar junto? Tá tarde. Eu vou subir. Depois a gente conversa, tá? Mas que droga. Agora só falta eu perder minha amiga também. Mãe, tô tão orgulhosa de você. Você foi tão corajosa. Eu nunca vou esquecer o que você tá fazendo por mim. Nunca. Só tem uma coisinha impedindo a minha felicidade completa. Ai, Marcelo, o que que é agora? Fico meio tristinha de ver você e o papai brigando por minha causa. Minha filha, não é culpa sua de jeito nenhum. Imagina. O seu pai que ficou cego de tanto desespero, foi colocando os pés pelas mãos e eu já tava um tempo angustiada, viu? Vendo você sofrer, eu ficava me perguntando Alaide, Alaide, será que você tá agindo certo com a sua filha? Eu sei que você tá fazendo tudo pensando no meu bem. Sei que o papai também tá achando que tá fazendo certo. Mas o erro dele é desconfiar do André só porque ele é pobre. O André já provou que merece um voto de confiança. Eu só espero não me arrepender no futuro. Você não vai se arrepender, eu garanto. Então a gente não tem com o que se preocupar, não é? Vamos enfrentar essas barras juntas e um dia nós vamos dobrar aquele teimoso do teu pai. Onde...